Fala galera, quem quer falar é o Miguel para mais um vídeo no canal, aquele meu primeiro vídeo né, ficou muito por mim, mas agora esse daqui vai ficar um pouquinho, acho que melhor né, tomamos lá. E já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal né galera, para dar uma força. E já vai deixando seu like e se inscreva no canal. E já vai deixando seu like e se inscreva no canal. E já vai deixando seu like e se inscreva no canal. E já vai deixando seu like e se inscreva no canal. E já vai deixando seu like e se inscreva no canal. E já vai deixando seu like e se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL